O que é heresia? Nós vemos que essa palavra, heresia, muitas vezes é usada de forma inadequada pelas pessoas. Basta a pessoa dizer algo de ridículo e todo mundo já diz, ah, isto é uma heresia, mas a palavra técnica, heresia, significa uma outra coisa. Primeiro, etimologicamente falando, heresia, quer dizer escolha, quer dizer o seguinte, eu tenho aqui uma série de verdades de fé. Para você ser católico, para você ser um cristão com fé ortodoxa, reta, você precisa acolher todas as verdades de fé. O herege é aquele que escolhe. Ele escolhe uma verdade e diz, ah, nesta eu não vou acreditar. Então, aqui nós já temos uma noção prévia do que seria uma heresia. A heresia, basicamente, é uma negação de uma verdade de fé feita por uma pessoa que é cristã. Mas para nós entendermos de forma mais técnica e normativa o que é o crime da heresia, podemos recorrer ao Código de Direito Canônico. No Cânon 751 está lá a definição de heresia. Então, chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Bom, em primeiro lugar, vamos entender quem é o sujeito da heresia. É, está dito aqui com muita clareza, após a recepção do batismo. Então, para que você seja uma pessoa que comete o crime, o pecado da heresia, você precisa ser primeiro cristão. Um pagão não é uma herege. Por exemplo, um muçulmano ou um animista que segue uma religião africana, mas que nunca foram batizados, não são hereges. Por quê? Porque eles nunca professaram a fé católica e nunca foram batizados. Eles são pagãos, infiéis, se você quiser usar essa palavra, talvez inadequada. Mas não hereges. O herege é um cristão, portanto, um cristão que nega, nega uma verdade de fé. Mas que tipo de verdade de fé? Uma verdade de fé que seja divina e católica, ou seja, para eu ser herege eu devo negar algo que foi revelado por Deus e não somente isso, que foi atestado pela igreja católica em alguma declaração solene ou que já está solidamente afirmado no magistério universal da igreja. Por isso, não é qualquer verdade de fé. Por exemplo, se uma pessoa nega que os anjos sejam puro espírito e acham que o anjo deve ter algum corpo, uma matéria sutil, bom, isso é negar uma verdade de fé. Mas isso não é de fé católica e divina, ou seja, não é algo que eu sou obrigado a crer, que os anjos são puro espírito. Isso daí é algo que está presente na doutrina comum da igreja, mas não é de fé católica. Então, uma pessoa que nega que o anjo seja puro espírito e diga que o anjo tem um corpo sutil é uma pessoa que está negando uma verdade de fé, mas não é um herege. Segunda coisa, essa pessoa que é batizado e está negando uma verdade de fé católica divinamente revelada, ela precisa estar numa atitude de negação pertinácea. O que é a pertinácea? Quer dizer uma insistência, ou seja, ela foi avisada, alguém disse a ela que o que você está fazendo, o que você está afirmando, o que você está negando é heresia porque você está negando a fé como ela foi definida pelo concílio de Nicéia ou como foi definida pelo concílio de Trento, então a pessoa tem que ser conscientizada do seu erro, portanto trata-se de um erro intelectual onde eu tenho uma ideia errada a respeito de uma verdade verdade de fé, mas isso tem que ser plenamente consentido e esclarecido, tem que ser voluntário e, portanto, pertinaz, senão a pessoa não caiu no pecado da heresia, pelo menos não na heresia formal, porque a gente deve distinguir entre heresia formal e heresia material. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na sexta série, o meu professor de religião estava dando aula e, falando a respeito de Deus, ele disse assim, olha, não me venham agora perguntar quem é o Pai de Deus, quem que é a Mãe de Deus, porque Deus não tem Pai, Deus não tem Mãe, Deus é eterno. Aí, o colega, que sentava do meu lado, me cutucou e disse assim, mas e Jesus? Jesus tem Pai, Jesus tem Mãe. E aí, eu fui e pronunciei a seguinte frase, mas Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus. Deus. Vejam esta frase, Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus, é uma frase herética. Trata-se de heresia material. Então, quer dizer que na sexta série, Padre Paulo Ricardo cometeu o pecado da heresia, o crime da heresia e foi excomungado? Não. Por quê? Porque era simplesmente ignorância minha, ou seja, uma vez que eu descobri que a fé da Igreja era que Jesus realmente é Deus, embora seja chamado de Filho de Deus, mas Ele é Deus igual ao Pai em tudo, quando eu fui esclarecido daquilo, eu mudei imediatamente a minha opinião e aderi à fé da Igreja. Portanto, eu não cometi o pecado da heresia, embora, por causa de minha ignorância, eu estava em heresia material, mas não heresia formal. Portanto, os excomungados são somente aqueles que pertinazmente negam uma verdade de fé católica e que, sabendo que há uma fé definida pela Igreja, continuam dizendo, eu não creio nisso, eu não aceito, eu não quero. Pois bem, sendo assim, nós já vemos que se restringe bastante o universo, digamos assim, das pessoas que estão no pecado da heresia. Além disso, deve-se acrescentar o fato, de que a ignorância na qual uma pessoa se encontra pode ser uma ignorância culposa, mas, mesmo assim, não é uma heresia, é outro tipo de pecado. Ou seja, pode ser que eu não estivesse na sétima série, pode ser que eu já fosse padre. Bom, um padre que diz que Jesus não é Deus e alega, ah, eu não sabia, eu não estudei. Bom, essa ignorância aqui é culposa. Ou ela é uma ignorância crassa, também conhecida como ignorância supina, ou seja, é a ignorância de quem tinha a obrigação de saber, mas não soube, ou seja, é uma negligência, um pecado de negligência. Ou é uma ignorância afetada. A ignorância afetada é daquela pessoa que diz, ah, se eu ler aquele livro ali, eu vou saber, mas aquilo lá vai me amarrar. Se eu ler o catecismo, vou terminar sabendo realmente o que é que a igreja ensina e vou ter que aderir. Então, é melhor eu nem ficar sabendo, nem criar confusão para a minha cabeça. Então, essa ignorância é também uma ignorância pecaminosa, chamada de ignorância afetada. É da pessoa que sabe que se ela for ali, ela descobre alguma coisa, mas ela não quer descobrir. São ignorâncias pecaminosas. Mesmo assim, neste caso, as pessoas não incorrem no pecado de heresia, porque para que haja o pecado de heresia é necessário o conhecimento claro. Então, aqui nós temos uma noção, acho que bastante delineada aí, esclarecida, daquilo que é o pecado de heresia. Como última observação, a heresia deve ser diferenciada do pecado da apostasia. Por quê? Porque heresia é negar uma ou várias verdades de fé, duvidar de uma ou várias verdades de fé, enquanto a apostasia é perder a fé como um todo. Também ali se incorre em pecado de excomunhão. Bom, para as pessoas que pensam que em algum momento da sua vida incorreram nesse pecado e que, portanto, estão excomunhadas, qual é a solução? A solução é se confessar. Antigamente, no antigo Código de Direito Canônico, o pecado da heresia era restrito à Santa Sé. Agora, no Código de 83, já não mais, qualquer sacerdote que tenha as faculdades de ouvir confissão pode absolver do pecado e da excomunhão da heresia. Por isso, um verdadeiro ato de contrição, procure um sacerdote, se confesse e bem-vindo mais uma vez à comunhão da Igreja. Legenda Adriana Zanotto